Oi Letícia, aqui é o meu irmãozinho mais novo, vai fazer aqui a alça dele no Gacha Live. Então vai começar. José, José é menino. Vem cá, escolhe aqui um cabelo. Vai, ó, de menino, né? Com certeza. Só vou passando. Esse. Qual? Falta. Esse? Esse. Vai, uma franja. Franja? Uma bem bonita. Nenhuma. Você não quer franja? Não. Deixa bem bonito o seu personagem, né? Não. Não, tá bem? A cor? Marrom. Marrom bem escuro. Bem escuro? Esse? É. Um pouco mais claro. Mais escuro. Mais escuro? É. Marrom. Então esse aqui é um preto. Não, marrom. Esse. Esse daqui é o mais escuro que tem. Pelo último. Pelo último? É. Pelo último aqui. Esse. E esse. Tá. Agora o olho. O olho do... Não, não. Tipo na ideia. Qual? Faltou no primeiro. Lá no primeiro? Faz bem bonito, só assim. Escolhe um. Aqui. Esse? Sim. Deixar ele espantado mesmo? Ah, não. Uma cor de olho. É azul. Qual dos azuis? Tem vários, ó. Claro. Esse. Bem claro? Não. Mais claro não. Terceiro mais claro. Terceiro mais claro? Então... Esse. Esse. Tem vários. Esse é mais claro. Bolinha no olho. Vai querer? Não. Não? Boca. Qual você quer? Boca fechada. Boca fechada? Mas escolhe uma. Não, acho que não. Se eu sei... Aqui. Essa? São brancelha. São brancelha. Essa? É. Essa aqui é duas. Tipo, assim. É essa. Não é essa. Essa. Tá bom. Acessório aqui. Escolhe a outra, não é só brancelha. Pronto. Escolhe um. Escolhe um. Isso. Qual cor? Não, aquilo lá não. Tira. Aqui. Vai querer uma cor de pele... Vermelha. Cor de pele vermelha? Ah, né? Vermelha? Cor de pele? É. Vai querer vermelha. Vermelha é bem escura. Essa? Não. Essa. Ah, normal. Nossa, a cor é assim. Essa, então. É. Agora, roupa. Roupa. Você passou... Aí. Qual? Essa? Manga. 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 Essa? Essa? É. Que cor? Cor... Marrom. Marrom? De qual tom? Um pouquinho clarinho. Escuro. Bem escuro? É. Aqui, ó. De cinto. Vai querer o quê? Cinto catarse. Cinto? Ah, esse tipo de cinto assim, ó. Você usa na vida real? É. Assim. De que cor? Assim, assim. É... Azul. Bem escuro. Bem escuro. Aqui, ó. Vai querer uma bermuda, uma calça, um short. Uma calça. Qual? Escolhe aqui. Não, puta. É o que você mais gostar que você pensava. Não, até que não. Essa? Essa. Eu sei que você... Fertz. Dessa cor? É. Não, marrom. Marrom também? Tá. Vai. Agora... Escolha ter um sapato. Um sapato? Não. É... Aqui. Não, não. Escolhe um. Esse. É. Tá. Sua. Azul escuro. Esse. Tá. Agora, aqui, outra cor. Outra cor. Esse. É. Aqui em cima. Daquele o que? Em cima. Em cima. Esse. Tá. Que cor? Marrom. Marrom também? É. Mas não vai ficar muito aqui pra perto do cabelo, ó. Não vai ficar muito comparado, não? Não, é verdade. Cuidado. Então, põe... É... Esse marrom. Esse azul. É. Esse azul. Por quê? Qual? Qual que? Esse daqui, né? Azul. Vai querer uma? Ah... Volta. Essa? Ah... Que cor? Branco? Aqui vai querer outra cor aqui, ó. Branco. Ah, já sei, já sei. Não, não. Isso aqui não. Porque ele tá... Tá ficando... Você tá gostando do azul. Você? Não, não tem outro soropão. Tá gostando do azul. Você? Você é uma skin. É isso aí. É. Tá bonito? Tá. Só que tem engraçado. Que cor? Que cor? Que cor? Ai, gente. Sazão. E aqui? Vai querer um rabo? Um rabo? Já sei. Vermelho. Dá a mesma cor que o cabelo ou não? Vermelho? Tá bom. Na pontinha marrom. Capa. Vai querer uma capa? Deixa eu ver... Essa. Tá. Tá. Eu acho que eu tô a pior pessoa pra passar a capa. Eu não sei. Eu já vi gente pior. Então. Vai. Aqui agora. Tá. Cor? Branca. Branca. Qual vai ser o nome? Nome. Safitian. No meu canal. Pronto. Tá. Personalidade. Então, sempre. Relacionamento vai ser... Brother. Brother, 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 brother. Ahn... Aqui, brother. Ahn... Vai ser... A ocupação vai ser... Policial. Vamos colocar aqui policial. É. Tá. Então é isso. Tchau. Tchau. Bye. Tchau.